Boas pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje... Boas pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje... Está melhor assim. E hoje, como viram no título, foi dia de eu ir fazer podistenismo na República Checa. Agora vocês te perguntam... O QUE É ISSO? Ok, deixa eu ver se a minha pessoa ainda se recorda. Porque para quem não sabe, a minha licenciatura tem essa disciplina. E eu passei com uma grande ajuda. Uma grande ajuda. Uma grande ajuda dos meus colegas, obviamente, dos meus amigos lá, que me ajudaram. Podestianismo é... Para já, é uma atividade de montanha. Bem, a montanha é lá podistenismo, não é no mar. Mais concretamente, na baixa montanha, 1500 metros abaixo. Se for 1501, já não é considerado podistenismo. Não, totalmente correto. Basicamente, podistenismo é a atividade de andar a perto, por caminhos sinalizados. Tendo como objetivos, o lazer e também o contacto com a natureza. Acho que isso serve. Isto? Isto? Ok. Antes de mais, subscrevam. Quem não está subscrito, subscreva aí em baixo no canal. Coloquem gosto. E até já pessoal. Acabei de acordar há 10 minutos. Um bocado na liga-me para apanhar o autocarro o mais rápido possível. É verdade. Deixantino Um bocado na liga-me, o esc Clinical Música Música Malta, começamos o nosso percurso pedestre da República Checa Nunca pensava em fazer o percurso pedestre aqui Mas reparem só na vista Música Música Bom pessoal, agora Nunca fiz isso na minha vida Não podem dizer que é uma riveira Mas que está congelada E eu vou tentar passar isso Música 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 Enquanto estamos a fazer o nosso percurso pedestre, o nosso GR, percurso de grande rota. Este percurso deve ser, não sei, alguns 25 quilômetros. Nunca tinha feito nenhum percurso pedestre na neve, esquece, e é uma experiência espetacular. Malta, se tiverem a oportunidade para vir aqui a este sítio, venham e façam este percurso Se tiverem a oportunidade para vir aqui, venham e façam este percurso. Música Acabamos de ver dois bumbis agora, dois bumbis pequeninos, nunca tinha visto bumbis, foi a primeira vez que vi, vou tentar vos mostrar, para alguns de vocês pode ser tipo uma cena normal, já? Já vi um bumbis, ok? Mas vemos que tinha visto. Música 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 Música